Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como tem muita gente que não conhece muito bem aqui em Juazeiro Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o trajeto saindo aqui da Igreja Matriz Até a Colina do Horto pela Ladeira de Pedra E como é tradição também subir a Ladeira de Pedra do Horto Muita gente não conhece esse percurso pra poder fazer essa caminhada Subir o Horto a pé pela Ladeira de Pedra, como é tradição Então eu vou mostrar pra vocês todo o percurso aqui e mostrar tudo pra vocês Bora pro vídeo! E vamos iniciar nosso percurso Saindo aqui da Igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores, Jazeiro do Norte E vamos até a Colina do Horto, subindo pelo Ladeira de Pedra Eu coloquei a câmera aqui no capacete da moto E vamos seguindo aqui pra mostrar pra vocês Partindo aqui na Rua Padre Cícero, né? E vamos látua da Igreja Matriz, Nossa Senhora da Igreja Matriz E vamos látua da Igreja Matriz, nossa Senhora da Igreja Matriz O Cícero que já é logo aqui na frente A gente dobra à direita, né? Na Rua do Cruzeiro Da Praça Padre Cícero E segue na Rua do Cruzeiro Aí pode ser direto Tem a Rua São José cruzando Aí bem aqui a gente já chega também no Memorial Padre Cícero E bem aqui nessa parte, que fica onde fica os ônibus, né? Que vai subir a Ladeira de Ocho também Eu já fiz um vídeo subindo nos ônibus aqui Achei no Memorial Padre Cícero, né? Aí eu sei contrafechal pra vizitação Vamos lám direto Aqui é a lei, eu sei como estou bem animado Simpleses cadere de aqui e tudo isso Comprate a Vizante, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Tem muita gente aqui Tem pessoas locais também, é bem legal, né? A gente segue direto, né? Aqui Aí daqui dá uma rotatóriazinha Também dá pra ir pro crato Se você for pro lado de cá, vai pro crato A gente vai seguir direto aqui Pra seguir pro Ocho, né? Direto aqui Já tá no finalzinho da tarde Já tá no finalzinho da tarde Então já tá descendo ali lá Aqui tem um carro Já tá no finalzinho da tarde Aqui tem um carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um carro Como é que o pessoal joga aqui, né? Domingo aqui esqueceio, viu? Tem uns campeonatos regionais, né? Aí a gente vem aqui aqui aqui, né? E aí Aí a gente segura também Da ladeira do Ocho, tá bem tranquilo Porque a gente tem essa dúvida, né? Tá ficando segurando, né? Aí vem aqui pessoal A gente vai entrar nessa ruazinha aqui no canto Tem essa rotatória A gente pega aqui na esquerda E girar uma rotatória E inicia aqui A subida da ladeira do Ocho Que já é o início, né? É até fácil E até lá Aí já é o ombro Que bom que a gente doou, né? E sobe aqui Próxima população Ligando o centro Na coluna do ovo Aqui tá decorado, né? No colunão Hoje a noite vai ser a noite de fogueira de São Feiro E aí É muito interessante Pra lá via a fogueira, né? Também A traficão Pode subir E descendo aqui Tem essas folhas aqui, né? O pessoal já Separando Praça de a noite Aqui na semana passada é feita A gente subindo aqui e descendo Eu mostrei pra vocês no fim No dia que eu subi aqui o outro Aqui A gente não encontrava direito O chão A gente não encontrava direito O chão, né? Tanto a gente subindo e descendo aqui É muito interessante mesmo É muito tradicional assim Subir a cura de pedra, né? E sempre no final de semana Ou então a noite Muita gente pratica exercício, né? Subindo aqui a ladeira De pé Então é um exercício, né? Fica bonita aqui a rua do ovo Manda a conversão A feita Tá gravificando ali Perigo, né? Não, não Tem alguma parte De buraco aqui, né? Tem que passar aqui Cuidado Cuidado E é bem Estreito, né? Também É bem Estreito, né? Tem que ter cuidado também a gente vai passar para dentro de um lado da pele do joelho né então fica ali naquele dia lá do outro e faz a duração na pele do joelho É um local histórico aqui do Javê também Aqui é a nossa pedra de dinheiro Eu já fiz isso também morrendo aqui da casa O Javê tinha uma cultura muito forte, uma cultura religiosa, né? Tem histórico Pra gente montar tudo isso O caminho pra ir na igreja de São João Batista É só seguir aqui direto, esse caminho aqui Vai direto e vai lá A gente vai seguir aqui, né? Vai ver aqui, né? É um local até muito bem aqui Mas bem aqui E a é a pedra de dinheiro Aqui é essa parte É a pedra de dinheiro Vai seguir aqui direto Aqui é daqui Ele até aqui Agora Olha isso aqui Vamos assim, ativlated recursos Um aqui Dois aqui Aqui, né? Não sei caramba, não sei caramba Não sei? Um aqui Não sei caramba E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aqui a gente pegou, olha, olhando o olho, olha que maravilhoso, olha. E de pé, entrada do canha, essa folhinha. Aí vem aqui do lado, tem um mirante, né, que tá pra tirar as fotos. Uma visão incrível desde lajeira aqui, olha. A gente vai seguindo aqui, olha. Essa aqui é a entrada da folhinha. Vamos lá na portaria. E tá bem tranquilo aqui o olho, porque a gente tá perto, olha. Bem calmo mesmo, olha. A gente tá aberta ainda aqui, olha. Olha, vai com os leis abertos. Vai continuar bem aqui. Como é que eu passo aqui? Tranquilo. Restaurante Bom Jesus. Cheguei aqui na colina do Horto. De moto é uns 10 minutos subindo. Mas de pé dura em torno de 30 minutos a 40, a uma hora. Depende do ritmo que você subir a ladeira, né. Então pra quem não conhece o percurso, né, que é tradição subir essa ladeira do Horto de pé. Principalmente na Semana Santa, né. Que é o dia que tem mais gente subindo aqui. Tanto a ladeira de pé do Horto, como também o percurso do Santo Sepulcro, né. Que é tradicional fazer esse percurso no dia da... Um período da Semana Santa, né. Aqui no Juazeiro do Norte. E o Horto tá bem tranquilo. Hoje que é véspera do dia de São Pedro, né. Noite de fogueira de São Pedro. Período junino ainda, né. Estamos vivenciando aqui. E olha só como tá calmo, né. Mas é bem bacana também, né. Pra quem gosta de visitar o Horto aqui nessas épocas do ano. Épocas de tranquilidade, né. Pra aproveitar o ambiente aqui também, né. Com mais calma e tranquilidade. Subindo aqui na estátua do Horto. Também é bem tradicional fazer três voltas aqui no cajado, né. Do Padre Cícero. Uma das pessoas que vem visitar aqui a região, né. Faz as três voltas aqui. Como eu tô fazendo, olha só. E faz um pedido, né. Um pedido pra ser alcançado. Aí no total são três voltas aqui no cajado. Pra ser as três. E tem diversos, né. Costumes. Sempre quem visita aqui a colina do Horto, né. Faz esse ritual. Que é tradição também aqui na localidade. Um bom também aqui é conferir o Porto do Sol aqui no finalzinho da tarde, pessoal. Olha só. Nessa parte aqui tem uma imagem bem bonita também. Pra tirar foto, né. Quando o Paulo está se pondo. Aqui na colina do Horto. Que é um local muito abençoado. Um local de tranquilidade, né. Aqui quem vem sempre gosta bastante aqui do ambiente. Porque transmite uma paz muito grande. E o teleférico de Juazeiro do Norte ainda se encontra gratuito, né. Hoje, dia 28 de junho de 2022. E o horário de funcionamento é de quarta a domingo. De 13h até as 17h. Então, pra quem visita Juazeiro da nossa região, né. Fica também sabendo aqui. Que ainda está sendo gratuito fazer o passeio no teleférico. E está bem tranquilo aqui na localidade do Horto. Também está perto do horário de fechar, né. Que fechar às 17h. Aí está bem tranquilo aqui na localidade. Eu gosto demais dessa parte aqui do Horto. Que é um caminho aqui. Todo ao redor de árvores, né. Caminho arborizado. É um local bem bacana aqui tirar foto também. Nessa parte. Em direção à igreja Bom Jesus do Horto, né. Local que liga a estátua com a igreja. Logo lá na frente. E chegando aqui na igreja Bom Jesus do Horto. E logo de trás já fica o início da trilha do Santo Sepulcro, né. Essa trilha aqui tem um percurso de 3km. Que é outro local bem visitado aqui na localidade. E principalmente na Semana Santa, né. Aqui segue bem tranquilo, bem calmo, né. Nosso querido Horto do Padre Cícero. Na volta eu vou descer pelo caminho de asfalto. Saindo aqui do Horto até a igreja Matriz. E mostrar para vocês também o percurso, né. Saindo dessa localidade agora. No trajeto asfaltado. Agora vamos voltar pelo caminho de asfalto, né. E mostrar o percurso aqui para vocês também. Até a igreja da Matriz. Já fecharam, né. De lembrancinha. E já está fechando aqui o outro. Fechou 5 horas. E agora eu vou dobrar aqui na minha esquerda, né. E segue o percurso aqui pelo asfalto. Veio o estacionamento que é bonito. Feito da Romaria. Cheguei ônibus aqui, olha. Muitos ônibus mesmo na Romaria. Olha o caráter. Vai ter uma figura grande aqui, olha. Veio de retro de São Pedro, né. Estacionamento é bem amplo aqui do outro. Veio de retro de São Pedro, né. Estacionamento é bem amplo aqui do outro. É um treba de troco. La gente tem o estacionamento é bem amplo aqui do outro. E assim ele chega, na minha chord, olha o lou de le over. E aí eu voun. Se ajuta aqui do outro. Ombrollão é bem amplo aqui do outro. Muitos emprego. Ombroão e rótão. A gente está aqui, ah eu e mais popular. A gente tem a virpão e certo aqui. daqui né? estrelas pra vir de lá pra cá da Matei Pro é mais perto pelo ladeiro de pedra aqui é mais longe mas tem um lugarzinho melhor né mas de percunça assim pelo ladeiro de pedra é mais perto aqui aqui dá pra acessar a Pedra do Vento e também o parque do voo livre, um especial pura de parapente né? um dia é muito prazer também isso é bem adivinhada pra vocês bem na entrada aí pra ir pra Pedra do Vento é bem aqui ó vai passar em frente né é só seguir esse caminhinho aqui assim ó aqui vai ficar Pedra do Vento e logo aqui o Vento também é o local do clube do voo livre vou mostrar aqui pra vocês ó a porta vai ficar também vai ficar aqui ó vai ficar aqui ó vai passar aqui é o clube do voo livre deixar o fim do parapente vamos descer vamos descer a madeira do é uma ficha bem sinuosa também tem que ter muito cuidado além de ser estreita ela é sinuosa tem muita chuva a gente tem muita atenção pra não poder me arrair pega até a rapidade é a chuva bem fechada né? tem que ter.. tem que ter cuidado com atenção redotada também é local de muita serra né? E aí e aí meu da fé E aí e aí e aí e aí tem que ir lá que eu sei se eu posso não acelera né até economizar mais combustível deixar só ir na vanguela da roda acelerar a economizar combustível a gasolina tá bem cara aqui vem ficar mesmo é uma visão aqui também da cidade né novamente e mexica bom é opa e aí E aí a gente não tem no meio de tudo e aí a minha filha a parte baixa de velha ferro para desligar o ver é aqui ó é aqui a água salgadinha e aí e aí e aí A nossa ponteira é a de Lima, mas é a coisa, né, para a bicha de ponteiro A ponteira é a ponteira, né Aqui já estende, já foi a ponteira Essa nossa ponteira A gente vai trabalhar Ponteira é E aqui, jogando em trança a igreja, Matriz, Nossa Senhora das Flores, o nosso percurso, lá, acumulado, mostrando pra vocês. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui na igreja Matriz, agora saindo pela ladeira de asfalto do Horto, mostrando pra vocês os dois percursos, que é bem tradicional, subir a pé a ladeira do Horto, que tem muita gente que não conhece ainda aqui nossa cidade, e é sempre bom estar mostrando pra manter viva aqui nossa tradição de subir a ladeira a pé no Horto, principalmente a Semana Samba, que é o dia propício, que muita gente sobe também, a grande maioria das pessoas sobe nessa data. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.